Há exatos seis anos, um som diferenciado começou a ser ouvido em nossas horas cívicas, inaugurações, homenagens e desfiles. O talento e o sonho de um jovem que foi abraçado por um pequeno grupo e que foi crescendo conforme ia demonstrando que era possível. E a música, sendo libertária, pode e deve ser considerada como uma ferramenta para a reabilitação social. O projeto nasceu com o objetivo principal de promover através do contato com a linguagem artístico-musical o desenvolvimento da sensibilidade e criatividade humana, a inclusão social, a formação do cidadão, de modo que possa contribuir ativamente com as mudanças socioculturais necessárias para a construção de uma sociedade mais digna e ética. O grupo surgiu em setembro de 2009 a partir de um projeto desenvolvido pela Secretaria da Educação, chamado Oficina da Música, o qual na época dispunha de seis instrumentos adquiridos com uma parceria com a SDR. No dia 20 de março de 2010, aconteceu a primeira apresentação, na inauguração do ginásio do bairro Nicolau Petri. Nesta ocasião, o grupo contava com oito alunos. A partir desta, não faltaram mais apresentações. O grupo foi crescendo ano após ano e hoje conta com mais de 50 alunos entre crianças, jovens e adultos. No ano de 2014, o Ministério Público contemplou a banda municipal através de um projeto encaminhado pela Prefeitura Municipal, onde foram adquiridos 19 instrumentos. Hoje, a banda conta com 35 instrumentos. Os instrumentos trabalhados são o saxofone, trompete, trombone, clarinete, teclado, percussão, flauta transversal e flauta doce. As apresentações acontecem nas festividades do município, tanto na cidade como no interior, e também em outras cidades, em desfiles cívicos, desfiles do Kerpfest, programações religiosas, festivais de bandas, eventos culturais dos mais diversos tipos, o que indiscutivelmente acrescenta no aprendizado e experiência da banda, mas, seguramente, tende a engrandecer e valorizar os eventos dos quais participa. Nas apresentações em nosso município, se ouve os comentários e se leem os pensamentos. Sim, eles são nossos. E quanto orgulho sentimos nessa hora. E nas apresentações em outros municípios, os aplausos não são somente para os integrantes da banda, mas se aplaude indiretamente o município de Arabutã. E quantas vezes isso aconteceu entre gestos de emoção. É válido ressaltar a importância do trabalho no que diz respeito à formação das pessoas, no que concerne os valores, caráter, profissionalização e, de modo especial, nos aspectos sociais. Alguns dos alunos da banda hoje já são remunerados nas suas apresentações paralelas à banda. A banda municipal, este ano, completará seis anos e tem na sua coordenação o professor e músico Michael Kikov. Por indicação do vereador Laurien, a Câmara de Vereadores de Arabutã faz esta homenagem em reconhecimento à importância do trabalho realizado pelo professor Michael Kikov. O talento individual é apenas mais um artista. O talento individual compartilhado é a expressão da cultura de um povo.